Fala galera, meu nome é Ana Flávia, sou profissional de educação física, coach de cross training e hoje eu estou aqui na Gears para experimentar alguns produtos. Agora nós vamos com a All Ball. Temos na linha Black e na linha Color, que varia a cor de acordo com o peso. Fabricadas em couro, possui dupla costura, o que torna mais resistente e compactas. Temos de 4 a 20 quilos e de 8 a 30 libras.